Aí começaram um pouco mais Começaram a colocar cacau Porque o cacau tem a teobromina Então já vamos pegar aquele gancho lá do chocolate amargo O cacau tem a teobromina A teobromina é uma parente Da cafeína Então ela também é um energético Um flavonoide energético Aumenta o fluxo sanguíneo cerebral Aumenta o fluxo sanguíneo dos endotélios Então ele é um vasodilatador leve Então isso também melhora toda a nossa oxigenação cerebral Periférica e cerebral E outra coisa Tem no cacau e tem no chocolate amargo Ele tem uma Substância É um neurotransmissor que chama anandamida E é bem pouco conhecido esse neurotransmissor Ele se liga em receptores Endocannaminoides, os mesmos lá da maconha E esses Pode falar isso? Pode falar tudo aqui Aí ele se liga nesses receptores E te sai a sensação de bem estar Por que a galera gosta de comer chocolate? Esse é um dos motivos Claro que chocolate de qualidade Quanto mais cacau Mais anandamida tem Então Anandamida É se eu não me engano o nome O sânscrito da Felicidade Alguma coisa assim Porque justamente o cacau Provem isso Então o pessoal que me segue no Instagram O tempo todo eu estou usando cacau Então É justamente uma das coisas É um flavonoide É um dos que mais ajuda Por exemplo Pessoas com TDAH Porque também Ele aumenta a oxigenação cerebral Aumenta esse fluxo de sangue Fazendo tudo isso Faz com que uma pessoa com TDAH Melhore Além de ser um potente Se não um dos maiores antioxidantes Que a gente tem Beleza Aí a gente falou do cacau Então já estou falando aqui Uma substância Ah tá Cacau é barato Só que o cacau Tem que ser 100% Tomem cuidado Para não comprar cacau alcalino Cacau alcalino O pessoal vende Como se fosse uma coisa boa Cacau alcalino Eu sei que estou abrindo Muitos parênteses Vou lá Pegar essa gaveta O cacau Ele Ele é uma substância ácida Então assim Ácida que eu falo Na questão de pH Então o pH dele É mais A gente tem uma escala De 0 a 14 De pH A nossa água Tem que ser 7 7 pouquinho Nosso sangue também O cacau ele é mais ácido Ele vai mais para o 5 4 Nessa média O alcalino Ele começa o que? Ir para o outro lado Por causa disso Esse processo Diminuiu Os antioxidantes dele Porque ele Ele mudou Só que por que Que eles fazem Dessa forma alcalino Para ser mais fácil De solubilizar Nesses produtos A maioria deles Tem cacau alcalino Ele é um antioxidante É legal Só que ele já perdeu Quase 70% Dos princípios Antioxidantes Que tinha no anterior É válido É melhor que 0 Mas se puder Cacau 100% Não alcalino Então Não alcalino